Música Seguinte galera, tamo de volta aqui pra mais um vídeo Dessa vez outra corrida aqui que é Estante Estilha de 2 velho Eu acho que a primeira parte eu acabei gravando A primeira parte mano, eu não sabia que tinha Duas partes nessa corrida velho Eu peguei sem querer, nem vi velho E tava na lista mano E eu acho que tipo é do mesmo criador a corrida velho Então vamos lá velho, eu tô animado pra fazer essa corrida Porque ele tá falando que é parte 2 Então deve ser diferente da primeira, obviamente né Mas eu quero ver como que tá essa corrida velho E eu sem saber eu fiz a parte 1 mano Isso é muito insano velho Então bora lá velho, eu não sei o que vai acontecer Já tô vendo um S ali, uma pista ali em cima Que tá dando pra ver em cima do aerofólio do carro Vamos lá, já tô vendo uma parte ali Que é meio trap, vamos lá velho Vamos ver no que vai dar essa corrida, já tão pegando meu vácuo Ah, é corrida fantasma De boas então, achei que era padrão Então não tem problema, pode pegar vácuo aí à vontade Então, vamos lá Esse carro é muito foda Esse carro é muito rápido Ele é muito vitoriante velho Você vê vitoriante, inventando palavras aqui Caraca Uou velho, caramba Que que eu fiz aqui mano Eu não sei de nada Eu não vi nada que aconteceu Vamos lá Restaurei De boas Terceiro lugar não é problema A gente recupera Vamos ver o que vai dar essa corrida Mano, eu falei que esse S era trap Mano, eu logo nele que eu me lasquei Caracas velho Olha o maluco se ferrando ali Bye Tchau, tchau Carro azul Eu não sei pra que lado eu vou Esquerda, direita, esquerda, direita O cara foi pela direita Eu vou pela esquerda Só pra ser diferente Vamos lá velho Não faz sentido Mas vamos Isso Boa, piruletante aqui dentro do túnel Bora lá Vamos lá, vamos lá Isso, já caia aqui na pista Eita, nerf Aqui nerfou o carro Vamos lá Acho que eu fiz boa de ter vindo por aqui Não sei Vamos lá Isso Só bora moleque Só vamos nessa Paraná E louco Velho Vamos lá Que isso velho Eu acho que é pra vir aqui por cima Isso De boinhas Fácil De boas Vamos aqui Calmou Controlou o carro Isso velho Caraca mano Não tem outra velho Corrida ponta a ponta Então tipo Sei lá o que aconteceu Aconteceu Já era Não tem como recuperar não Fez merda Perdeu a corrida A não ser que o cara Fizer merda também Mas tipo Segunda volta da recuperação Não existe aqui velho Vamos lá Já estamos no tubo aqui Deixa eu ver quanto falta Vixe tá muito perto Do fim da corrida velho Não sei o que acontece Com essas corridas Que são tão curtas Assim velho E caraca Vamos lá Vamos terminar a corrida Já ali será Não sei Já vamos cair dentro De outro tubo Bora Isso moleque Tubo vermelho e preto Aqui velho Vamos Ai ai caraca Caraca era trap Mano Que isso Que isso criador Você faz trap assim Sem avisar Que é trap Pô criador E eu tive a chance De ganhar a corrida Velho Perdi de vacilação E perdi Porque Foi Eu costumo dizer velho Que quando eu perco a corrida Por vacilação Eu falo que foi Porque eu quis Porque eu vi Que era trap Insisti na cagada E deu nisso ai Já to vendo o final Da corrida Lá na frente Lá na frente E vamos lá A corrida Lá na frente Só animação Só animação No negócio De perder Uma corrida Fazer o que Já ganhamos Um monte de corrida Seguida Esse cara ai Já ta até Costumado Perder pra mim Ganhar De mim Agora vai ser Uma vitória Na vida Para ele Vamos lá Literalmente Uma vitória Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Que a gente ainda Consegue chegar Em segundo lugar De boas Olha lá Já to vendo O final da corrida O cara caindo Ali Vamos terminar Todo piruletante O possível Vai vendo Vai vendo Girou uma vez Eu não vou arriscar Girar a segunda Porque senão o carro Vai explodir aqui E vamos lá Girando de lado Assim não tem problema nenhum Agora acerta o carro No ar assim Pimba Caraca moleque Deu certo ainda Bom galera Vamos acabar a coisa aqui Isso Agora sim Bom galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou E deixar aquele like maroto O que eu falei Pera ai Vamos voltar aqui Se vocês gostou Deixa aquele like Se não for inscrito Inscreva-se É isso ai Valeu Falou E fui